Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Biblu, agora com novidade crédito pessoal no aplicativo do Biblu e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo vocês estão vendo aí o meu aplicativo Biblu você vai clicar então na opção empréstimo online, tá bom? e você vai ver então a sua opção aí, seus dados foram enviados com sucesso vamos analisar os seus dados e retornaremos com uma resposta de acordo com o seu perfil no caso aqui eu fiz uma simulação e como eu fiz simulação não deu para gravar então é nesta opção então aqui que você está empréstimo online que vocês vão encontrar a opção de empréstimo, tá bom? e meu crédito, no caso para mim não foi aprovado vocês tem lá, não conseguimos aprovar seu crédito enquanto isso continue aproveitando o Biblu com muito dinheiro de volta então tem a opção agora de empréstimo online que entrou aqui embaixo de estabelecimentos e também meu crédito ou seja, você tem crédito pessoal disponível aí no empréstimo online e tem agora o meu crédito que é a forma de usar como se fosse um cartão virtual as lojas com o Biblu, tá bom? e tem também a opção do Múltiplos, né? que você fazendo compras usando o Biblu você ganha pontos para transferir para Múltiplos que é o programa de pontos Latam Pass, tá ok? então aí no aplicativo Biblu aparece mais esta informação para vocês aí, tá certo? se você quiser carregar como se fosse um cartão pré-pago aqui você pode carregar também a sua conta online do Biblu, tá? aí você pode fazer recarga da conta ver extra, transferir SAT, transferir para o Latam Pass que é Múltiplos, tá? e seus pontos Múltiplos viram Cashback, tá bom? aqui no caso o Latam Pass troque seus Cashback por pontos Latam Pass, tá bom? gente, viu mais esta novidade aí, Biblu? é lançamento, tá? então pode ser que alguns sejam aprovados outros não, que é começo, tá? eles vão entender como funciona a demanda mas já está disponível no aplicativo então, se você quiser fazer uma simulação você pode ver como eu fiz aí só que quando você faz a simulação é como se você estivesse fazendo direto a solicitação do crédito no caso, se vier para mim aprovado eu vou cancelar porque eu não quero, tá? é só uma simulação que eu quero fazer, tá bom? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade Biblu Crédito Online aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Simone Sobral, um grande abraço Sey Rodrigues, um grande abraço Antônio Santos, um grande abraço Carlos Henrique, um grande abraço Arthur Santana, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto